O Teatro do Bias Barreto recebe hoje, na próxima sexta-feira, às oito e meia da noite, a apresentação do coral das Orquestras Jovem e Sifônica de Segipe, além da presença de solistas. A temporada 2014 dos concertos serão realizados através de incentivos do governo de Segipe. Obras de vários artistas segipanos estão expostas na Galeria Álvaro Santos. A exposição chama a atenção pela diversidade de material produzido aqui no estado. A escolha da temporada para a exposição é motivada pela forte presença de turistas com as festas de fim de ano. Seleção que para a direção consiste em uma tarefa árdua, que obedece a diversos critérios. E em março vem mais exposição por aí, desta vez com novos talentos. A panorâmica, a gente monta com a instrução em que a gente monta para dezembro, janeiro e fevereiro, justamente o período da alta estação. A gente encerra no final de fevereiro para iniciarmos o Salão dos Novos, que este ano agora, em 2015, está completando 49 anos, e que tem sido responsável, ninguém tem dúvida, pela divulgação, pelo surgimento de novos talentos, de novos artistas. Alguns dos quadros expostos por aqui são de Pedro Boeira, que começou a pintar ainda aos 4 anos e amadureceu seu jeito de fazer arte aos 16, e foi revelado em edições anteriores do Salão dos Novos. Atualmente, transita entre a arquitetura e os trabalhos contemporâneos, nas telas que tem feito sucesso. É muito natural o que eu faço, não sei como é que eu faço, surge muito natural. A única coisa que eu procuro são tons análogos, cores análogas e tons pastéis. E o Conexão APNP fica por aqui. E os destaques da nossa programação, você confere em nossas páginas e nas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. E o Conexão APNP fica por aqui.